Música Fala aí galera, aqui quem fala é o Luan Estou aqui para mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition Então galera, estou aqui fazendo mais um vídeo de Adon aí para vocês Então cara, eu sei que gosta de Adon aqui no canal Mano, bora, está deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal Né, então o Adon de hoje vai ser o Adon do Averite aí para vocês Então é isso né, e bora lá para o vídeo Música Música Oh, music keeps me dancing Yeah, 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 music keeps me dancing Yeah, 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 music keeps me dancing Music keeps me on a long home You got a feeling, music keeps me singing Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing Music keeps me On a hold You got the feeling The music keeps me singing Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing Music Yeah, 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 yeah Music keeps me dancing Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing Music keeps me dancing Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing Yeah, yeah Yeah, yeah Music keeps me dancing Music keeps me dancing Music keeps me dancing Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing Music keeps me On a hold You got the feeling Music keeps me dancing Yeah, yeah, yeah Mas então galera, esse foi o Anos de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aqui o seu like Que é muito importante mesmo E se ainda não se inscreveu aqui no canal Se inscreva e ativa o sininho Mas então é isso, né Forte abraço e até o próximo vídeo Valeus, falows e fui Baby you should take it slow Transcrição e Legendas Pedro Negri